E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Farming Simulator então. E pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo tutorial. Como eu comprei o Logitech eu fiquei de gravar um tutorial assim mostrando como que configura ao mesmo tempo que eu vou mostrar como que configura eu vou mostrar as configurações que eu uso. Então nesse vídeo vou ensinar como configurar o Logitech no no Farming. Na verdade o Logitech vai ser como se fosse um volante qualquer no Farming. A diferença vai ser os botões, que cada cada volante os botões são diferentes, mas para quem tem o Logitech de 27 vai poder ver minhas configurações e se quiser copiar elas vai vai poder copiar né que daí os botões vão ser vai vai ser tudo igual. Então começando pessoal você vem aqui em options aí vai ter essa opção aqui ó steering wheel aí barra gamepad essa opção vai estar desmarcada e quando você entrar e você quiser usar um volante você tem que marcar essa opção. Daí depois você marcar essa opção você vem em controls. controls. Aí você veio em controls pessoal aí eu recomendo tudo toda vez assim que você for configurar algum volante você clica em cima dessa opção aqui ó deixa eu mostrar primeiro ó aqui fica as funções do teclado ó key 1 aqui essas funções que foi ficam tudo apagado o key 2 mas daqui não vai servir para nada aí tem as opções mouse aqui né que são as as funções que você mexe com o mouse tipo levantar a pá da escavadeira você faz isso com o mouse. Algumas coisas no jogo você faz com o mouse. Então aqui vai estar todas as opções que você pode usar o mouse. E esse último aqui vai ser o gamepad que é aqui que você vai configurar vai configurar as opções do volante. Eu recomendo sempre vocês clicarem e irem apagando tudo ó. Você só clica em cima e aperta o que é que é que é que é que eu recomendo apagar tudo pessoal porque quando você vai usar o nome da tecla é aquela tecla como se você fosse apagar um texto aquela setinha. Você clica e vai apagando tudo ó. Deixa eu apagar tudo tem mais que para baixo por que que é que eu recomendo apagar tudo pessoal porque quando você conecta o volante pode ser que tenha opções repetidas aqui aí se você vamos supor você coloca para acender a luz num botão aí no mesmo botão tá selecionado para ligar a colheitadeira então às vezes você vai apertar esse botão ou vai acender a luz ou vai ligar a colheitadeira então daí vai ficar confuso então eu recomendo vocês apagarem tudo dessa opção gamepad e vocês irem configurando uma por uma daí fica tudo organizado. Minha garganta tá meio diferente hoje não sei por que eu tomei muito refrigerante gelado daí estraga um pouco né. Então pessoal para mim não perder a configuração que eu tava usando eu marquei num caderno aqui ó aqui é como se fosse o volante do Logitech e aqui são as os botões do aqui da parte do câmbio então eu anotei todas as configurações que eu uso aqui para mim não perder as minhas também né porque como eu sou acostumado a jogar sempre com o volante se um dia eu tiver que jogar só com o teclado aqui no farming eu nem vou saber as funções porque desde quando eu comecei a jogar o farming 2013 eu já tinha o volante então quando eu comprei o farming 2013 já configurei o volante então nem sei as opções de cor as teclas de cor aí eu anotei tudo aqui então começando pessoal para você colocar uma função é só você clicar em cima e apertar um botão vou apertar qualquer botão aqui só para vocês terem uma ideia vou apertar esse primeiro botão aqui você clicou e apertou o botão já aparece aqui o número do botão no caso esse botão aqui é o número 8 e já ficou aqui então aqui ó select câmera que a tecla C então toda vez que você for selecionar uma câmera vai ser esse botão aqui só que como eu não quero esse botão eu vou lá eu apago aí fica vazio de novo é só eu configurar o que eu quiser de novo é então começando aqui ó toggle light toggle light é aquela opção de ligar a luz de trator de coletadeira de qualquer coisa que for é então para ligar a luz eu quero esse botão aqui ó não sei se vocês vão conseguir ver porque a câmera está um pouco para trás mas vai ser a opção um primeiro botão vermelho que tem aqui no câmbio aló apertei esse botão aí apareceu o número 1 número 1 é o número desse botão então já tá certo isso tecla V é para você abaixar ou erguer algum implemento eu quero esse botão de cima tá certo já então também tecla Q é para engatar ou desengatar algum implemento eu quero esse botão vermelho aqui de cima esse botão também que eu acho que não tá dando para ver muito bem mas o logitech ele tem três botões tem três um dois três aqui e tem mais um dois três aqui então eu quero esse primeiro botão do lado esquerdo ela apertei ficou a tecla a função 8 aqui a tecla B é para ligar algum algum veículo vem ligar veículo não é tipo ligar a colheitadeira para ela colher ou você ligar um alguma plantadeira coisa do tipo isso eu quero essa esse botão aqui ó ficou tecla 3 x é para você abrir ou fechar alguma plantadeira a colheitadeira também algumas colheitadeiras você tem que abrir ou fechar ela aí você usa tecla X no caso eu vou querer esse primeiro botão da direita tá certo também tecla O é para abrir o cano de descarga da colheitadeira por exemplo eu vou querer esse outro aqui Z é os marcadores da plantadeira tecla Z eu quero esse daqui a não tecla Z na verdade eu não vou querer nenhum porque eu quase não uso isso não que eu não uso né o planto direto mas assim eu acho legal deixar algumas funções no teclado também aí o pessoal uma uma observação aqui vocês podem ver que tem tecla B aqui e tecla B aqui o que que vocês têm que fazer vocês têm que colocar a mesma função no caso aqui ó coloquei tecla B o número 3 aí aqui eu vou ter que colocar tecla B o número 3 também para ficar igual a lá número 3 número 3 tecla B tecla B então você não pode colocar tipo aqui nessa tecla B você coloca o 3 e aqui nessa outra você coloca o botão 7 senão daí vai dar erro vai dar diferença então você tem que sempre colocar as mesmas funções nas mesmas teclas beleza aqui ó tecla O que é para abrir o cano de descarga eu coloquei esse daqui que é o 2 então vai o 2 de novo então tem que sempre prestar atenção nisso aí uma coisa que eu quero assim que vou para quem tem Logitech para uma sei lá dar uma atenção a mais aqui acho que muita gente não sabia disso mas tem como tipo Speed Level 1 que é a velocidade 1 que os veículos andam aqui no caso eu quero o Speed Level aqui na marcha ó eu coloco a marcha e volto olha lá ó ficou até o botão 9 aí Speed Level 2 eu quero a segunda marcha coloco a segunda marcha e volto ficou o número 10 e assim eu vou fazendo o tanto que eu quiser aqui olha lá 3 coloco a terceira marcha e volto e a quarta eu coloco a quarta marcha e volto então aqui já tá certo também aí para cá não quero mais nada é só vocês irem fazendo isso com todas as teclas que vocês quiserem pessoal deixa eu descer até lá onde que eu vou precisar configurar de novo aqui ó mais um tecla B tecla B então é esse daqui aqui ó S W D A que é tipo para você dirigir né para você acelerar frear ou virar no caso aqui o S eu quero ele o freio né que é para frear ou andar para trás aí eu aperto o freio do meu volante é como vocês perceberam aqui já foi quando eu apertei no S e apertei o freio já configurou os dois porque é a mesma configuração o S e o W são o mesmo então o S e o W aqui ficaram axis 6 isso aqui é normal tá pessoal no jogo vai funcionar normalmente vocês vão ver aqui também ó D que é para virar para a direita ó eu clico aqui e viro o volante para a direita deixa eu virar os olha lá ó aí já configurou para o lado esquerdo também ficou axis 1 então é assim mesmo aqui ó aqui de novo ó tecla S eu aperto o freio e a tecla D eu viro o volante aí outra coisa que eu configuro também é a tecla J J é a tecla para você para você mexer na pá por exemplo da na pá da da escavadeira aí a tecla J eu quero essa tecla esse botão aqui aí eu pego clico e faço isso N eu vou querer esse daqui e M eu vou querer esse daqui opa M é esse daqui na verdade e K é esse outro é agora tá certo J N K M aí aqui de novo eu repito isso J aqui N aqui K aqui e M aqui e aqui de novo ó reparem que tem Left Shift J Left Shift N e assim você vai fazendo tem que fazer não é que tem que fazer em todos mas se não alguma coisa que você for mexer lá não vai funcionar então é sempre bom você configurar em tudo e o M aqui pronto tá certo então pessoal então as teclas aqui já estão já estão tudo configurada aí vocês vêm aqui e cliquem em Save depois de você clicar em Save ali é só você clicar aqui em Save novamente e já vai tá tudo certo aí é só você jogar se você quiser mudar alguma coisinha é só você fazer tudo aquilo ali que eu fiz aí você vai lá e muda o que você quiser beleza é eu não vou clicar em Save aqui porque quando você clica em Save o jogo dá uma minimizada e volta e se o jogo minimizar aqui como eu tô gravando aí trava o programa que grava porque daí saiu do jogo né então eu não vou clicar senão vai travar o vídeo mas é só isso só vocês clicarem em Save o jogo já volta ao normal aí é só jogar beleza então pessoal agradeço aí pra todo mundo que assistiu o vídeo se você gostou dê o joinha adicione o vídeo aos favoritos também se inscreva no canal aí pra quem não pra quem ainda não tá inscrito beleza então é isso pessoal até o próximo vídeo falou fui tudo de bom e aí o